Boa! 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 Olha a base! Seca a perna junto! Olha a base! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Aqui! Aqui! Não marcou! Não marcou! Não marcou! Mano! Ganhar as duas grimas vão entrar! É! É! Ganhar as duas grimas vão entrar! É! Ganar as duas cyanide Enfim! Ganar as duas grimas vão ter reflitos Agora, mais pressão, mais pressão Puxa ele, continua Continua, continua Continua Vamos atacar, vamos atacar Boa, 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 continua, não deixa Vamos atacar, vamos atacar Não, 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 não Vem aí, Guisgrima! Dois minutos, mano! Vamos! Explode esses aí, Eder! Vamos, vamos! Não deixa, não deixa! Bora, Eder, não deixa! Bora, bora, Eder! Vira e volta! Continua se mexendo, porra! Vai virando pro mesmo lado, vai virando pro mesmo lado! Vira pro mesmo lado, mano! Vamos, vamos! Vira o quadril, vira o quadril junto! Ó, e agora? O cara tá só amarrando, pô! Tá fazendo nada mais! Mais de um minuto, ó! Vamos, vamos! Só finalizando, só finalizando! Vai pra perna! Arrisca na perna! Um minuto, mano! Um minuto! Tem que finalizar! Bora, Eder, não pensa muito, bora! Tem que finalizar, tem que finalizar, mano! Bora, Eder! Tem que finalizar, bora! Ah, um minuto, mano! Vamos! Bora, Eder! Tá mostrando! Tem que finalizar com o mesmo! Tem que finalizar com o mesmo! Vamos atacar! Vamos atacar! Enfim! Vai, vai! Vai de novo! Vai de novo! 40 segundos! 40 segundos! Vai, vai, não espera, não espera! Trinta segundos! Trinta segundos! Não espera, mano, ataca! Vinte segundos, vamos! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Não era pra você ter insistido na queda, não era pra você ter puxado ele pra guarda! Não era pra você ter insistido na queda que eu perro o balco aí, toda ele tava com a perna junto, cara! Era pra eu ter ficado em cima, pra eu ter ficado em cima naquela guerra ali! Já pegando foto ali dentro da casa.